Veja esta cena. Na cidade de Manhuaçu, dois homens foram flagrados por câmeras de segurança furtando duas motocicletas. Os veículos foram levados da garagem de um prédio. A lente de uma das câmeras foi pintada com spray, tipo os que acontecem no filme, né? Só que esqueceram das outras câmeras. Quem conta o desfecho dessa história que deu errado é o repórter Miguel Brás. Saulo, a polícia militar foi acionada para registrar essa ocorrência de furto no bairro Lajinha, em Manhuaçu. Como a gente viu aí nas imagens, dois homens que estão com blusa de frio, com capuz também, entraram pelo prédio e acessaram a garagem. Primeiro, eles passaram pelo corredor, foram até a garagem com o objetivo e conseguiu, esses homens conseguiram furtar duas motocicletas. A gente reparando bem, um deles que está de capacete, joga um spray de tinta na lente da câmera e com isso a lente fica embaçada. Mas o que eles não contavam é que outra câmera instalada no prédio registrou a ação criminosa. Eles furtaram duas motocicletas. Só que, poucos metros à frente, os policiais militares encontraram um dos veículos. Isso porque apresentou problemas mecânicos. Portanto, a polícia ainda trabalha para recuperar a outra motocicleta e, claro, também para identificar esses dois homens responsáveis por este furto no bairro Laginha, em Manhoaçu. E, claro, qualquer informação que ajude a polícia a identificar, a chegar a essa dupla, pode ser repassada pelos canais de denúncias, que são 181, que é o Disque Denúncia Unificado, e o 190, que é o da Polícia Militar. Então, qualquer informação pode ser repassada para esses números. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel Brás, falando ao vivo. Até amanhã. Miguel, boa noite para você.